Estar no poder não é aquele que tem o maior cargo, o maior título. Estar no poder é aquele que tem na mão aquilo que o outro precisa. Quando eu tenho na mão o que o outro precisa, eu estou no poder. E nessa hora, eu sou tentado, querer ganhar alguma coisa com isso, querer negociar essa entrega, ou, se estou no reino de Deus, no modelo de Cristo, eu sirvo e cresço em autoridade. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui para mais um episódio dentro do nosso canal no YouTube, dentro do quadro Impartindo o Coração. Eu já estou aqui olhando para a minha Bíblia, olhando para esse momento da ceia que o Senhor Jesus fez com os seus apóstolos. No capítulo 22 de Lucas tem um relato sobre isso, no versículo 24, mostra que eles suscitaram uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Olha que coisa interessante, quando na ceia o Senhor Jesus já vai deixando claro que Ele está indo embora. Obviamente que Ele vai delegar alguém para assumir a liderança daquele grupo. Estava todo mundo achando que estava pronto para assumir esse cargo, e por isso eles perguntam entre eles, Senhor, quem de nós parece ser maior aos teus olhos? Eu acho que estava todo mundo pedindo alguma coisa do tipo, Senhor, mostra para eles que sou eu o cara que estou mais pronto para liderar o grupo depois que o Senhor sumir. O versículo 27 vai dizer, Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois eu no meio de vós sou como quem serve. Uau, o versículo 26, Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que governa seja como quem serve. Olha que coisa interessante quando eles procuram dizer quem é o maior no reino de Deus, e na minha percepção, ser grande no reino de Deus é ter autoridade espiritual. Jesus faz falar sobre governo, sobre autoridade, e Ele diz, No meu reino, no meu reino, tem autoridade aquele que serve. O maior seja como o menor, não é que seja o menor, seja como o menor, porque se é maior, vai continuar sendo maior, mas seja como o menor. E quem governa seja como quem serve. É interessante que no modelo de Cristo, você vai ganhando autoridade no reino espiritual, autoridade no reino de Deus, na medida que você serve. Por isso que Ele fala, Quem parece para você ser o maior? O que está à mesa sentado? Ou o que serve à mesa? É claro que o maior é quem está sentado na mesa, né? O patrão, o dono da casa, quando chega em casa, não é a governanta que senta para o patrão servir. Não, ele senta na mesa e os criados da casa, os que trabalham na casa, os que servem a casa, são menor naquela jurisdição ali. Por isso eles servem. O que Jesus estava tentando colocar para os seus discípulos? Qual que é a escolha de vocês? Sentar na mesa para ser servido? Ou servir à mesa? Porque se você quiser sentar na mesa para ser servido, eu vou levantar pessoas para servir você. Mas você não cresce em autoridade espiritual. Não vai ter relevância no reino. Agora, se porventura você decidir servir a mesa, ó, então pronto. Então você já começa a ter autoridade espiritual. Por isso que autoridade vai sendo medida na medida que eu apresento a minha disposição de servir. Só que uma coisa que Jesus estava ali na mesa da ceia, e era a ceia do Senhor. Sabe quando você recebe alguém na sua casa, uma visita? É tão interessante que você coloca a visita para sentar e você fica em pé servindo. Não deixa ela botar a mão em nada. Se ela olha para o lado, você já puxa o açúcar, já puxa o sal. Você está ali servindo. Você é o dono da casa, o dono da comida, o dono do dinheiro que preparou isso tudo, mas você está ali servindo, em pé. E a visita está sentada na mesa servindo. Porque você está no modelo de Cristo. Será? Bom, vamos ver uma diferença aqui. Quando você serve alguém na sua casa, normalmente é alguém que você goste, que você convida, que você tem prazer em servir. Essa mesa que Jesus está falando não é a minha mesa. Não são os meus convidados. É a mesa dele. São os convidados dele. E às vezes ele coloca nessa mesa dele, convidados dele para me servir, que eu não deixaria entrar nem um cercado da minha casa, quanto mais sentar na minha mesa. E é nessa hora que o teste do contraste vem. E a minha disposição vai ser mostrada. Se realmente eu quero crescer em autoridade espiritual ou não. Porque o crescimento da minha autoridade está no meu servir. Porque no governo dele, maior é o que serve. E não é simples você servir alguém na mesa dele, convidado dele, que você não convidaria para a sua. E é muito interessante porque aqui tem um ponto. O grande salto de crescimento espiritual está na hora que eu sirvo. Sobretudo quando eu estou no poder. Sobretudo quando eu estou no governo. Mas a gente tem uma ideia assim, por exemplo, que se a dona da casa, ela contrata um maniarista para ir lá fazer a faxina na casa, porque no dia seguinte vai ter um aniversário, vai receber visita, ok. Quem é que está no governo? Quem é que está no poder? É a patroa. Vírgula. Naquele dia, se a diarista resolve dizer que não vai, a patroa vai ficar desesperada. Porque embora ela seja a patroa, quem está no poder naquela situação é a diarista. O que eu quero dizer com isso? Estar no poder não é aquele que tem o maior cargo, o maior título. Estar no poder é aquele que tem na mão aquilo que o outro precisa. Quando eu tenho na mão o que o outro precisa, eu estou no poder. E nessa hora, eu sou tentado, querer ganhar alguma coisa com isso, querer negociar essa entrega, ou, se estou no reino de Deus, no modelo de Cristo, eu sirvo e cresço em autoridade. O diabo, o Lúcifer, ele não se perdeu quando ele decidiu fazer alguma coisa diferente do que fazia. Não, Satanás se perdeu quando ele decidiu ganhar alguma coisa com aquilo que ele já fazia. Poder tem aquele que tem na mão o que o outro precisa. Você já viu quando você vai numa repartição pública? Às vezes você tem uma demanda tão difícil no INSS, ou lá no Poupa Tempo, sei lá. Você está dependendo tanto que aquele documento seja assinado, que aquilo vá adiante. É uma necessidade tão grande tua. E você chega ali, a pessoa do outro lado do balcão, você vê que ela não está nem aí, que ela nem preocupada com você. Você se sente tão vulnerável, ela está no poder, porque ela tem o que você precisa. Em vários momentos, mesmo as pessoas que estão acima de mim, em alguns momentos o poder está na minha mão, em alguns momentos eu tenho na mão o que o outro precisa. Nessa hora, é a minha escolha de servir a mesa ou não é revelado. Eu trabalhei no comércio e era muito interessante, porque no meu trabalho no comércio, quando um fornecedor me ligava, eu tinha o que ele precisava. Ele quer vender, então eu sou importante para ele. Quando ele ligava, oi Juscelio, tudo bem? Eu dizia assim, olha, fala rápido que eu estou sem tempo. Porque eu tenho na mão o que ele quer, ele me quer como cliente, ele quer vender para mim. Se um cliente meu ligava, eu tinha todo o tempo no mundo, a simpatia do mundo, eu dizia que ele tinha emagrecido, mesmo telefone sem ver. Porque quando eu estou no poder, quando eu tenho na mão o que o outro precisa, por isso, às vezes o nosso comportamento é um, quando a gente precisa, e é o outro quando a gente tem na mão o que o outro precisa. E o que revela, se eu estou no modelo do governo do Cristo ou não, é aquele momento, onde eu tenho na mão o que o outro precisa. Porque se eu tenho na mão o que o outro precisa, no modelo de Cristo, eu simplesmente vou servir. Às vezes as pessoas no casamento pensam, a mulher é difícil, porque a mulher tem que se submeter ao marido, a mulher tem que servir ao marido, como se o marido não tivesse que servir à mulher. No reino de Deus, o marido tem mais que servir à mulher do que a mulher servir ao marido. Por quê? Porque na hierarquia ele está em uma posição de maior autoridade, na hierarquia ele está em uma posição de maior governo. E no modelo de Deus, no modelo de Deus, você cresce a autoridade quando você serve, porque aquele que governa seja como serve. É por isso que eu sempre digo no casamento que quem tem autoridade é o marido, mas quem tem poder é a esposa. E qual é a maior tentação da esposa? É usar do poder que tem para tirar a autoridade do marido. Se ela pegar o poder que tem e servir ao seu marido, ela não está cumprindo uma prescrição mímica sobre como a esposa deve se relacionar com o seu marido. Não! É uma prescrição simplesmente do reino de Deus, porque no reino de Deus, maior seja como o menor e o que governa seja como quem serve. Isso é uma prescrição para todos nós. Está aqui um bom termômetro para eu poder medir, saber se eu estou de fato e de verdade no modelo de governo de Cristo ou não. É prestar bem atenção como eu me comporto quando eu tenho na mão o que o outro precisa. Se eu busco ganhar alguma coisa com isso ou se eu simplesmente sirvo, porque no reino de Deus, quem tem o poder, quem está no governo, seja como quem serve. que o Senhor nos ajude a crescer em autoridade espiritual na mesa de Cristo, cresce em autoridade a quem te serve. Por isso, o Senhor fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus abençoe. Semana que vem a gente se encontra aqui no nosso Impartindo o Coração. o Senhor nos ajude a crescer em autoridade espiritual O Senhor nos ajude a crescer em autoridade espiritual.